interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação do deputado Virgílio Guimarães. O deputado que subscreve informa a vossa excelência que abdica da relatoria dos projetos de leis nº 908-2019, 649-2019, 3.637-2016 e 3.578-2016 em tramitação nesta comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário, sobre a mesa de requerimento do deputado Gleickon Fran, que solicita a apreciação, em último lugar, do PLC 28. Em votação, requerimento, os deputados com a própria permanência que se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.389, barra 2018, segundo turno, altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na Lei nº 16.646, de 5 de janeiro de 2007, autor do Tribunal de Justiça Militar. Militar. Justiça Militar. Aqui está trazendo só Justiça Militar, não é? Secretaria de Justiça Militar. Isso aqui é Tribunal Militar. É militar. É militar. Então, o Tribunal de Justiça Militar. O relator é o deputado Gleickon Franco. Senhor presidente e mais deputados, nosso relatório, passo fácil a leitura do nosso relatório. O projeto é pico de autoria do presidente do Tribunal de Justiça Militar, altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e da Secretaria de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na Lei nº 16.646, de 5 de janeiro de 2007. A proposição foi aprovada em primeiro turno, na forma substitutiva nº 1. Retorno agora a matéria à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para dela receber e aparecer já em segundo turno, no sentido do artigo 102, inciso 7, combinado com o artigo 139 do Regimento Terra. Sega, anexa, a redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. A proposição e análise busca extinguir, com a vacância, cargos de assistente técnico, recrutamento, assistente judiciário e técnico de apoio judicial de entrança especial, que integra os quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, bem como criar cargos de assistente técnico e recrutamento limitado. Oficial, judiciário, técnico, judiciário e gerente de secretaria, pertencentes ao mesmo quadro de pessoal. Além disso, o projeto prevê que as despesas criadas correrão por conta das dotações fundamentais consignadas ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e observarão as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de janeiro de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Durante a apreciação da matéria, em primeiro turno, o plenário aprovou o projeto na forma substitutiva nº 1, que adequa o projeto à técnica legislativa, bem como acrescenta dispositivo para possibilitar a utilização de todos os cargos de juízo de direito titular do juízo militar e de assessores de juízo que se encontram vagos, até que ocorra seu provimento convisto ao assessoramento dos juízos dos direitos substitutos do juízo militar. No reexame da matéria, em segundo turno, ratificamos o nosso entendimento exarado em primeiro turno de que o artigo 20, inciso 2º da linha C da LRF, que estabelece que as despesas total com o pessoal do Poder Judiciário não poderá exceder o percentual de 6% da receita corrente líquida. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 22 determina o limite prudencial de 95% do limite total, ou seja, 5,7%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para evitar que o teto máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 36 da Constituição Federal, bem como a criação de cargo, emprego ou função. Contudo, observa-se que, somando as despesas que seriam criadas com o projeto, as atuais, a despesa total com o pessoal ainda fica abaixo dos limites dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, cabe salientar que o projeto Entelo implica a criação de despesas de caráter continuado para o erário. Nesse contexto, segundo o artigo 17 da LRF, os atos dessa natureza ou que aumentarem despesas de caráter continuado deverão ser restruídos com a estimativa do impacto suplementar e financeiro, no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, e demonstrar origem dos recursos para seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade de despesas com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Sementares. Além disso, o ato deverá ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas dos resultados fiscais e, nos períodos seguintes, seus efeitos financeiros devem ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesas. Cumprindo o que determina a LRF, tal declaração foi encaminhada a essa Casa por meio do Ofício 24 de 2018, em que o Presidente do Tribunal de Justiça e Justiça Militar assegura essas condições e informa ainda os impactos decorrendo a medida. Segundo o documento enviado, a implementação do projeto subanácio ensejará um impacto de R$ 767.976,49 nos exercícios de 2019 e 2020. Há demais em razão do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição da República, a aplicação da proposta de análise está condicionada à existência de dotações orçamentárias suficientes para atender os despesos dela decorrentes. Tal exigente foi atendido, segundo a mencionada declaração na qual foi informado que os recursos para pagamento das alterações propostas já estão previstos sem dotação própria no orçamento tribunal, sem necessidade de aporte financeiro. Destaque-se que a proposição em tela atende também ao disposto do artigo 169, inciso 2 da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração à autorização especificada na LDO, que já concede essa autorização em seu artigo 14. Por fim, lembramos que o Estado deverá observar o cumprimento da limitação das despesas primárias no exercício de 2018 e 2019, entre os quais estão incluídas as despesas com o pessoal. Essa limitação foi estabelecida no âmbito da Lei Complementar Federal, número 156, de 2016, que permitiu o aumento do prazo para o pagamento da dívida dos Estados com a União em 20 anos e autorizou a redução extraordinária de suas propostações. Portanto, senhor presidente, opinamos pela aprovação, em segundo turno, do projeto de lei número 5.389, de 2019, na forma de vencido no primeiro turno. Esse é o parecer, senhor presidente? Em discussão o parecer, não há oradores inscritos para discutir o parecer. Incerra-se a discussão e votação o parecer. Os senhores deputados e deputadas, não há deputadas, mas os senhores deputados que estão presentes, que aprovam o parecer do deputado Gleick, com o Franco, no projeto 5.389, de 2018, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Agora nós vamos suspender a reunião por alguns minutos. Ah, ainda tem um outro, está certo, tem mais um agora. Voltamos a continuar a reunião. O relator, o projeto de lei 5.443, barra 2018, segundo turno, altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Autor do deputado Ulisses Gomes. O relator é o deputado Gleickon Franco. Passo, senhor presidente, fazer a leitura do nosso parecer. De autoria do deputado Ulisses Gomes, a proposição empíquica pretende alterar a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma substitutiva, número 1, vem agora a proposição a essa comissão para dela receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 139, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Em observância ao disposto ao parágrafo primeiro do artigo 139 do mencionado regimento, transcrevendo no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Fundamentação. O objetivo do projeto de lei em estudo é alterar o parágrafo terceiro do artigo 17 da lei 6.763, de 75. O mencionado artigo dispõe sobre o tratamento tributário diferenciado ao produtor rural relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações civis de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS. Já o parágrafo terceiro garante ao pequeno produtor rural o mesmo tratamento na comercialização de seus produtos agroindustriais, desde que este esteja inscrito no cadastro produtor rural de pessoa física, atenda à legislação sanitária vigente e tenha receita brutal ou anual igual ou inferior ao limite estabelecido para as microempresas, nos termos da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006. A finalidade da alteração proposta no dispositivo é incluir, no referido tratamento, os produtos artesanais produzidos com a utilização de subprodutos da produção agroindustrial do pequeno produtor rural. O substitutivo aprovado em plenário tem o intuito de oferecer redação mais adequada sem alterar a intenção do autor. Para tanto, substitui o termo produto artesanal, que pode provocar novos problemas de interpretação, uma vez que o conceito é variável e, muitas vezes, impreciso. Muda-se, então, para por artesanato, produto artesanato. Cabe lembrar que o inciso terceiro do artigo 462 do anexo 9º do regimento do ICMS, aprovado pelo Decreto 43080, de 13 de dezembro de 2002, estabelece como condição para aplicação do tratamento tributário em questão, além da inscrição no cadastro produtor rural de pessoa física e do limite para receita brutal ou não, a apresentação do registro e ou alvará sanitário válido, expedido pelo órgão de controle ou de defesa sanitária competente. O mesmo dispositivo ainda esclarece que considera-se pequeno produtor rural a pessoa física que pratica atividades no meio rural e que detém a qualquer título, no máximo, a área de quatro módulos fiscais. Além disso, considera-se produto agroindustrial aquele resultante da transformação de produtos decorrentes da atividade rural ou do seu acondicionamento em embalagem própria para consumo, desde que a transformação seja efetuada no próprio estabelecimento do produtor rural, com a contratação de, no máximo, três empregados, aquele em que, no mínimo, 70% da matéria-prima utilizada em sua fabricação seja proveniente da exploração agropecuária realizada pelo próprio produtor rural e seja contemplado com desoneração total do imposto sobre produtos industrializados. Mantemos o entendimento dessa comissão expressada no exame da matéria número um, no primeiro turno, de que o artesanato feito a partir de subprodutos do processo agroindustrial pode ser perfeitamente enquadrado nas condições acímos mencionadas. Assim, consideramos que a proposição, na forma aprovada em primeiro turno, aprimora a legislação referente ao tratamento tributário dispensado ao pequeno produtor, tornando-se mais clara e justa. Não se trata, portanto, de uma ampliação do alcance do benefício, mas apenas uma modificação de redação para conferir maior precisão quanto aos seus limites. Portanto, senhor presidente, concluímos, pela aprovação do Projeto de Lei 5.443 de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado Gleickon Frank. Srs. deputados, que o aprova... Em discussão, não havendo quem queira se discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer do Projeto de Lei 5.443 de 2018. Srs. deputados, que estão de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Quero agradecer ao deputado Gleickon Frank pela relatoria de dois projetos, que vai melhorar a vida de muita gente. Projeto de Lei Complementar 28 de 2019, segundo turno, altera a Lei Complementar 138, de 28 de abril de 2016, dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876 e da Outras Providências. O relator, o autor, o próprio governador, Romeu Zema Neto, que está dando continuidade a essa situação que já foi acolhida pelo governador anterior, então há um acordo para se votar. E o relator, o deputado Elitar Quino, que vos fala. A relatoria, o projeto em epígrafe, eu já falei só o cabeçalho, de autoria do governador do Estado, altera a Lei Complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876 e da Outras Providências. A proposição foi aprovada em primeiro turno na fórmula substitutiva nº 1, que eu passo a ler. Altera a Lei Complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876 e da Outras Providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova, artigo 1º, os parágrafos 2º e 4º do artigo 1º da Lei Complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, acrescenta-se o parágrafo 2º, o beneficiário que tiver a licença para tratamento de saúde restabelecida nos termos deste artigo, será submetido à inspecção médica, perícia médica oficial, conforme regulamento, devendo o laudo médico concluir pela prorrogação ou não da licença observada a data limite de 31 de dezembro de 2022. Quer dizer, está prorrogando. Lá vai ter feito uma perícia. Parágrafo 2º, ah, não, parágrafo 4º, a licença para tratamento de saúde será convertida em aposentadoria por invalidez, se, antes de 31 de dezembro de 2002, a junta médica competente opinar por considerar o benefício definitivamente inapto para o serviço público em geral. Artigo 2º, o parágrafo 11 do artigo 136 da Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 136, parágrafo 11, oficial de polícia militar do Estado de Minas Gerais, ocupante de cargo de comandante-geral, de chefe de gabinete militar, do governador, do chefe do Estado-Maior, de chefe de assessoria militar do Tribunal de Justiça, ou de chefe do gabinete militar da Assembleia Legislativa, que completar, é aqueles chefes de gabinete que ocupam esses poderes, assessorando os presidentes, ou o governador, que completar 30 anos de efetivo exercício, poderá permanecer em serviço ativo mediante solicitação do chefe do poder em que o cargo é exercido e até o final do mandato deste, respeitado o limite de idade prevista nessa lei. Esse aqui deu para entender, o pessoal que acessora o presidente da... Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Senhores deputados, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, que aprovam este parecer, permaneçam, como se encontram, aprovados. Então, está aprovado o parecer. E... Passa-se a terceira fase... Não. Passa-se a terceira fase... Indagam, senhores deputados... Está bom, espera aí. Passa-se a terceira fase desta reunião. Indagam, senhores deputados, que querem fazer alguma consideração sobre qualquer tipo de matéria. Se não há, nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos com a nossa... com os nossos agradecimentos, e agradecendo a todos pela tolerância, pelo tempo, mas dedicando ao povo mineiro as suas horas de lazer, que talvez já podia ter. E aí e aí Obrigado.